A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Muito boa tarde. São realmente 38 anos, 39 anos de dedicação extrema a uma atividade que me apaixonei a muito pequenino e que ainda hoje mantenho essa imensa paixão. Só mesmo sentindo uma atração enorme é que nos podemos dedicar de corpo e alma a esta atividade que requer tanto de tempo, de espírito de sacrifício. Para isso conseguir alcançar os objetivos foi um sonho de pequenino que se tornou realidade, é pura das verdades. Naturalmente tenho de agradecer a muita gente para ter conseguido aqui chegar. É uma equipa que me acompanha há muitos anos. Uns foram saindo por diversas razões, mas a verdade é que tive a sorte de sempre ser acompanhado por amigos e pessoas de bem. O meu pai encabeça naturalmente essa equipa foi o grande incentivador e o grande concerteiro e o maior crítico que eu tive até hoje. E depois esse lugar foi desempenhado por diversas pessoas que ainda hoje estão ao meu lado. A minha família é claramente o meu pilar principal. E depois o meu apoderado, os meus bandalheiros, a minha equipe dos cavalos, os meus amigos, os meus aficionados. Mas acima de tudo a festa brava, eu penso que tenho de agradecer uma atividade extraordinária que está absolutamente enraizada na cultura tradicional portuguesa e que cada vez mais nós temos de alguma maneira a observar ou a tentar fazer com que as nossas tradições consigam manter-se pelos tempos. E é isso que eu tento fazer, tento explicar o que faço, tento realmente fazer com que as pessoas percebam o que é o toureiro e o cavalo. É importante de registar que já destacou todo o trabalho de equipa com que tem contado ao longo destes anos. Ou seja, não se fez cavaleiro sozinho, não é cavaleiro sozinho, não será cavaleiro sozinho. Não, é impossível. Acima de tudo, num momento, numa situação de destaque, de competição árdua diariamente, é realmente necessário ter uma equipa de profissionais que têm de ter a mesma dedicação, com o mesmo objetivo. Tem que haver aqui um ponto comum, onde, portanto, claramente o êxito do cavaleiro é o que se pretende alcançar. Todos a lutarem para que isso aconteça e isto é o tipo de atividade que se aprende todos os dias. Nós lidamos com animais, portanto, há naturalmente a experiência e a maturidade que ajuda imenso a contornar e, de alguma maneira, a percebermos todos os obstáculos e situações anómalas que vão surgindo, mas a verdade é que lidamos com animais e há sempre situações novas. E temos de adaptar a elas e, exatamente por isso, é que isto é uma atividade tão apaixonante. Nada é metódico, nada é sistemático, embora haja alguma coisa que se tente incutir nos cavalos de mecânica, digamos assim, ou de método, mas a verdade é que também eles também se aproveitam as características que cada um tem, mesmo os próprios cavalos. E isso é outro ponto que eu acho engraçado e importante falarmos hoje, em relação ao que me proponho fazer, que é toriar exatamente com 12 cavalos. Eu penso que há aí um aspecto de uma imensa curiosidade, porque são 12 cavalos completamente diferentes, 12 cavalos que cada um vai praticar um torei diferente e é também esse o objetivo, é fazer com que este desafio seja algo de atrativo para o espectador e que perceba claramente que o mesmo torei que tem uma personalidade natural e espontânea no que pratica, se adapte às características dos cavalos e consiga conjugar-te tão bem com as características que os dois me vão apresentar em praça, não é? Já lá vamos então a essa corrida do imigrante e a essa façanha que irá cumprir. Sublinhou ainda há pouco o espírito de sacrifício que é necessário ter, e foi necessário ter ao longo destes anos. A maior parte das pessoas, e quem não conhece esta vida por dentro, passa a expressão, fica com a ideia de que a vida de um cavaleiro é bastante complicada, e por isso lhe pergunto, tendo em conta todas as dificuldades com as quais, porventura, já teve que se debater, alguma vez pensou em desistir, ou o gosto por aquilo que faz sempre falou mais alto do que as dificuldades que encontrou? É realmente um espírito de sacrifício grande, uma dedicação imensa, mas eu desde pequeno que estou habituado a ouvir um bonito provérbio que quem corre por gosto não cansa. A verdade é que eu consegui, mesmo em relação aos estudos, que foi a fase mais complicada da minha vida em relação a conciliar timings para isto e para aquilo, consegui tirar o curso de arquitetura, exerço arquitetura, hoje em dia tenho uma imensidão de outras situações que consigo conjugar. Tudo é absolutamente fácil de fazer, desde que haja essa tal vontade de ultrapassar, os obstáculos vão surgindo e alcançar as metas a que nos propomos, tanto nesta atividade como noutra. Eu penso que alguém que se quer aperfeiçoar o máximo possível e quer estar nos lugares chimeiros, naturalmente que tem de ter uma dedicação extrema àquilo que pratica, não é? Mas a arquitetura não ficou para trás em algumas fases? A arquitetura está para trás meramente pelo momento, ou trágico momento económico que ultrapassamos, que passamos aliás, e que naturalmente ficou para trás nesse sentido, tanto a arquitetura como a construção, porque nós também temos uma firma de construção, que neste momento também está parada. Naturalmente tive de agarrar um pouco mais tempo para outras coisas, os tais eventos que fazemos na Quinta do Falcão, a agricultura que passou a ter uma área superior, portanto são várias situações que há que contornar e há que nos adaptarmos. Eu penso que esta metamorfose é absolutamente necessária nos dias de hoje para nos adaptarmos e conseguimos sobreviver, não é? Aproveitando este balanço de carreira, se que houver uma pergunta, algo injusta, uma vez que só lhe vou pedir para me destacar, um momento, se calhar aquele que melhor guarda, que mais recordações guarda, até agora, dentro da sua carreira? Sabe que este mundo é feito de realmente muitas emoções, o sentimento está aqui para ter todos os dias, é incrível porque há uma panóplia de emoções, de corrida a corrida, desde o medo ou, sei lá, aquela adrenalina que faz com que se sinta tudo. Mas sente medo? Sente medo? Claro que sinto, eu tenho exatamente o mesmo medo que toda a gente tem, é exatamente igual, a única diferença é que estou habituado a contorná-lo, digamos assim, de resto, só não tenho medo quem for inconsciente, isso eu não sou com certeza. E hoje, cada vez mais, naturalmente, com essa tal maturidade, faz com que eu ponder as coisas de outra maneira, mas a ambição de triunfar continua igual, portanto, isso é que eu acho que é engraçado sentir todos os dias em que entro em praça, e vou competir com os meus colegas, uns muito mais novos, outros da minha idade, sentir que é mais um desafio que aí vem, e isso é agradável de sentir, enquanto eu conseguir sentir desta forma, e as pessoas sentirem que o que eu faço, naturalmente que aqui vou andar. Por tudo aquilo que já viveu, sente-se capaz de aconselhar, obviamente, quem agora está a começar nestas leads, o que é que um cavaleiro terá que ter, quais as qualidades que terá que ter para vingar nesta vida? É o que eu digo ao meu filho, para já, de princípio, as primeiras, o primeiro situação que eu aconselho é que se tem de querer muito. Tem de se querer muito, mas volto a referir que é nesta atividade, como noutra qualquer, tem de se querer muito. E depois há aqui a ver uma dedicação grande. O meu filho está neste momento a tirar o curso de veterinária, quer ser toureiro, mas eu digo-lhe sempre que não o abdique de maneira nenhuma de estudar, porque é o outro dos nossos alicerces, é a cultura, é ao fim e ao cabo, todos os conhecimentos que podemos ir adquirindo ao longo da vida, em todas as outras áreas também. Mas a verdade é que para esta atividade é preciso, para já, a dedicação. Depois, como tudo na vida, nasce para o que se nasce e é preciso que haja uma habilidade natural para o praticar. E depois é só querer, querer, querer e a sorte tem de nos acompanhar, naturalmente. Mas a sorte também se procura. É um pouco essa base da vida. Sente mais medo por si ou pelo seu filho? Naturalmente pelo meu filho. E hoje, quando o vejo de terear, a maioria das pessoas pode não compreender o que eu vou dizer, mas a verdade é que quem tem um filho, o que pretende é que o seu filho consiga ser alguém amanhã, consiga, acima de tudo, ser feliz. Eu penso que essa é a função crucial de um pai, a fazer com que os filhos assegurem o futuro, mas que sejam felizes. E isso, eu tenho a certeza que o Bernardo, nas duas coisas que quer fazer, se sente bem. Mas o que me põe, ou me dá um pouco mais receio quando ele entra em praça, como pai, não é o aspecto físico do perigo. É o aspecto do inésito. Não sei se me faz entender, não sei se é pai ou não, mas como pai, quem é pai percebe que o que nós apostamos nos nossos filhos, gostamos que eles consigam se ingrar. Não é? E nesse aspecto, o inésito custa muito a um miúdo que está a crescer e que está a querer ultrapassar e está a querer se ingrar e está a querer ser alguém amanhã, não é? E revê-se nele quando recua até à data em que estava iniciado? Revejo-me imensas vezes nele em situações, em erros, em tal imaturidade que eu tento repreender, digamos assim, e dar-lhe, ao fim e ao cabo, alertá-lo para que não cometa alguns erros que nós cometemos e que eles têm sempre alguma dificuldade em apreender estes conselhos que naturalmente vão aprendendo com os erros. Isto é como tudo exatamente na vida. Tem a ver uma mecanização grande no sentido de praticar muito. Praticar muito, viver muito isto, perceber o que se passa e dar soluções aos problemas que vão surgindo. Temos aqui então uma passagem de pai para filho, agora novamente de pai para filho. O futuro da taurumaquia está assegurado? Ou este futuro está singido apenas, entre aspas, às famílias que nesta altura já fazem destas leads a sua atividade principal? Não, quando surgiu era praticamente isso, este mundo era quase um lobby, era um mundo à parte, só as famílias de canadeiros, de quadélicos, é que tinham, não vou dizer o direito, mas é que andavam aqui. Hoje em dia não, há uma imensidão de miúdos a nascer todos os dias, naturalmente uma porcentagem significativa irá ficar pelo caminho, como é natural, mas a verdade é que há uma paixão extraordinária, é ver miúdos a nascerem todos os dias, não só a quererem ser toureiros, a cavalo, a pé, a serem forcados, mas acima de tudo novos miúdos a verem, como espectadores, para isso, é uma coisa que realmente nos dá alguma certeza em relação ao futuro, são as tais bases que eu comecei por referir há pouco, que gosto de explicar, nós nos eventos fazemos lá em casa, temos um aspecto grande didático, eu tenho uma sala onde estão os trajes, onde estão os arreios, eu gosto de explicar, gosto que as pessoas percebam realmente o que nós somos, o porquê de agarrarem todos os pontos de interrogação que possam surgir e tentar explicar. Só se perceber a história é que se pode passar à prática, é isso? Não é só a história, são as razões de, portanto, porque muita gente nos compara a alguém que chega ali e que está a fazer mal a um animal, quer dizer, quando naturalmente tem uma razão de ser, e são essas coisas que é preciso explicar ao grande público de uma maneira mais transparente, mais clara, para que não haja a mínima dúvida e não se contorne com a imensidão de situações que às vezes querem pôr ou que erradamente querem fazer ou dar a entender às pessoas que não conhecem, não é? E isso é importante que as pessoas percebam. Muito bem. O que é que ainda pretende alcançar na sua carreira? Vamos voltar a falar do que acabei de falar. Não, para já, acompanhar o meu filho e se eu realmente conseguir vir a ser alguém, acompanhá-lo e apoiá-lo. Neste mundo no toureio a cavalo é para continuar a vivê-lo intensamente. Há de haver uma altura em que fisicamente não o vou conseguir, naturalmente, e que tenho de abdicar definitivamente de o praticar, mas a verdade é que vou estar aqui ao lado, vou estar aqui pronto a defendê-lo, a explicá-lo e a dar-lhe o maior balanço possível para o futuro venha aí que seja risonho. Imagina esse dia em que não irá ter então mais capacidade para... Ainda não quero imaginar, para ser sincero. Ainda não o vejo, ainda não o sinto e para já não sei quando é que será. Até porque estou numa fase outra vez na minha vida em que tenho vários cavalos realmente a cimentar e a mostrar em provas de que vão ser algo no futuro e isso faz com que haja é logo um incentivo muito maior, não é? Portanto, hoje em dia a verdade é que cada cavalo que vai surgindo também penso no meu filho se ele se irá adaptar a ele ou não mas estou num momento em que, aliás, me proponho de oriar-se isto hoje numa única noite como deve imaginar não estou numa fase decadente da minha vida estou, não lhe vou dizer que estou no auge do meu poder físico naturalmente não estou mas tenho algo que que é esta tal maturidade taurina que me ajuda claramente em relação aos obstáculos que vão surgir. é conhecido como o cavaleiro de tomar apesar de não ser natural de tomar foi uma escolha que fez e acredito por tudo aquilo que já ouvimos da sua parte que não está nada arrependido dessa escolha. É só ser conectado com o tomar de maneira nenhuma é um prazer é uma honra e todas as partes do mundo onde tenho ido levo sempre tomar atrás e a verdade é que levo tomar no coração portanto há realmente aqui uma conexão imensa com o Rui Salvador e tomar e sinto-me orgulhoso por isso eu não nasci realmente em tomar nasci em Lisboa o meu pai é de São Pedro de tomar e a minha mãe é da Maceira perto da Nazaré e a verdade é que nos radicámos aqui na Quinta do Falcão e hoje em dia tenho aqui toda a minha infraestrutura e é aqui que estou praticamente o ano inteiro não seria mais fácil para a sua atividade estar num outro grande centro ou tomar não, de maneira nenhuma em relação no aspecto não, de maneira nenhuma estou num local que gosto estou junto da minha família junto dos meus amigos estou muito bem o ateliê é em Lisboa o ateliê é aqui estou em Lisboa foi uma questão que também estava radicada em Lisboa mas a verdade é que neste momento tenho aqui tudo o que necessito tudo o que amanhã o meu filho irá necessitar que é uma mais-valia que eu tenho as infraestruturas já foram feitas pelo avô ou pelo pai e aí sim é as dificuldades de alguém que nasce não ter esse tipo de infraestruturas eu já os tenho basta só querer e lutar muito por isso e vai com certeza conseguir permita-me agora centrar-me numa questão paralela para lhe colocar uma nova pergunta nesta segunda-feira na reunião da Câmara Municipal Tomar o Partido Social Democrata solicitou a autarquia na Bantina para que se procedesse a uma homenagem ao forcado e justificando este pedido como o facto de Tomar ser um autêntico viveiro de forcados e agora pela sua experiência pergunto-lhe é um facto que Tomar noutros pontos do país além fronteiras digamos mesmo é reconhecida como uma terra com com a potência para a taurumaquia com muitos aficionados com muitos aficionados com muitos forcados como acabou de referir com bandarilheiros com cavaleiros portanto é uma terra realmente tem tido diversos e aliás na cena ainda hoje ainda hoje no treino de manhã curiosamente estavam três bandarilheiros de Tomar portanto e que estão claramente hoje em dia inseridos no meio de onino portanto não estou a falar de alguém que é só bandarilheiro e que não torei estou a falar de alguém que segue com êxito a carreira e portanto eu acho que sim e para cima de tudo os forcados de Tomar houve uma imensidão deles muito de renome desde a altura do colégio do Náuvares até aos dias de hoje até porque há uma dificuldade imensa sempre para que os grupos de forcados os que não são tão badalares digamos assim há dificuldades em sobreviver e sem conseguir ter esse tal aspecto dos bons focados que o apoiam e esse amadorismo extremamente saudável há muita dificuldade e neste preciso momento em que o ex-Cabo Carlos Alberto está a passar o testemunho a um outro futuro cabo eu penso que até é muito importante que haja esse tipo de apoio ao grupo de Tomar que continua num bom momento e que espero que assim continue aliás que o melhor eu acho que todos nós que aqui andamos é sempre na perspetiva de conseguir fazer alguma coisa melhor amanhã e também o grupo focado de Tomar que está num plano muito bom venha ainda a conseguir pelo menos estabilizar esse momento em que se anda Há então gosto pela torma aqui em Tomar uma coisa é gostar melhor ainda é reconhecer aquilo que é feito sente-se reconhecido? Sinto hoje em dia sinto sinceramente que há um carinho imenso por mim eu vou na rua as pessoas conhecem-me apoiam-me gostam de me cumprimentar gostam de me dar uma pequena palavra sempre de alento houve uma fase da minha vida em que a geração da minha idade não sentia esse apoio hoje em dia sinto sinceramente sinto sinto-me orgulhoso sinto-me eu sou muito sentimental e gosto de realmente sentir esse carinho que as pessoas têm por mim e que eu tenho de retribuir de todas as maneiras possíveis e imaginárias como acontece em todas as atividades há sempre quem goste e há quem não goste pela sua experiência pelos contactos até que tem com essas pessoas que agora sublinhou sempre souberam separar o cavaleiro Rui Salvador do cidadão Rui Salvador Sim, eu sou um cidadão Faço-lhe esta pergunta porque se calhar há pessoas que não gostam da taurumaquia mas podem gostar do cidadão e daí esta minha questão sempre souberam separar o cavaleiro do cidadão? Não, penso que qualquer pessoa que seja minimamente civilizada sabe ver a diferença entre qualquer cidadão e outra atividade possa vir ter se a minha atividade fosse criminosa estava presa ou andava atrás de mim portanto, de maneira nenhuma naturalmente o Rui Salvador está sempre associado ao Rui João Rodrigo Salvador não tenho um mínimo problema tenho honra no que faço sou orgulhoso por aquilo que faço portanto, não há um mínimo problema mas em relação a isso eu gostava de lhe dar aqui uma outra situação que vai também elucidar em relação ao gosto ou não gostam foi feito um estudo para uma empresa de sondagens de renome e curiosamente eu vou-lhe dar aqui o que foi o resultado claro dessa sondagem e a pergunta era claramente se é ou não a favor das corridas de todos e 10, qualquer coisa por cento disseram que eram contra 37 e qualquer coisa por cento disseram que eram a favor e os restantes disseram que era completamente indiferente portanto, só por este por estes valores se percebe a dimensão das pessoas que não gostam portanto, mas eu aceito que elas não gostem aliás, todos nós temos direito à nossa opinião mas temos de saber respeitar os outros e é exatamente isso que eu peço e mesmo quando criticam que se elucidem e que olhe a minha casa é uma porta aberta se alguém quiser visitar como se tratam cavalos como se tratam toros como se tratam os animais que eu gosto podem vir à minha casa se sempre quiserem que eu tenho o maior prazer em recebê-los e mostrar-lhes exatamente o que é alguém que é apaixonado pela festa toros em Portugal Passamos então agora para a corrida do imigrante já aqui sublinhou essa situação de ser por assim dizer o cavaleiro único ainda não tinha feito nada do género Não, já fiz duas vezes duas ou três vezes também exatamente uma em Tomar e outra na Nazaré que também correu muito bem há uns anos atrás e espero que esta sexta-feira venha a correr tão bem exatamente a mesma maneira Não há um risco maior de cansaço perante tanta atividade? Claro que há o normal é toriar um ou dois se eu proponho toriar seis o que lhe posso garantir é que me sinto apto para o fazer não é todos os anos que conseguiria com certeza fazer há que ter um leque de cavalos para que esse desafio consiga ser realmente aceito e é o momento é o momento como eu tive há uns anos atrás em que torirei das outras duas vezes os toros os seis toros e portanto decidi fazê-lo de uma maneira de retribuir exatamente todo o carinho e atenção que eu tenho recebido não só de toda esta região mas acima de tudo o imigrante sempre que aqui vem corre a corrida a tomar Acredito que o treino a preparação para esta corrida possa ser diferente relativamente àquilo que é feito a outras corridas se calhar um treino mais duro tem sido diferente no sentido no sentido em que o número de cavalos aumentou portanto aquelas cinco a seis horas passaram a ser sete ou oito de áreas de trabalho nesse sentido sim de resto é exatamente igual a moralização tudo igual tudo realmente numa fase em que as coisas estão a surgir hoje toriámos aliás de manhã três no vídeo e digo sinceramente que fiquei extremamente feliz foi daqueles treinos em que realmente dão moral para o que aí vem e o que aí vem é um desafio grande são toriá-se setores e o que eu garanto claramente que vale a pena ir ver a minha questão a minha seguinte era centrando-me quando aqui a ERTE fez essa notícia a promover então a corrida do imigrante houve um comentário de um cidadão que alertou para o facto de sendo assim apenas com um cavaleiro a corrida poder tornar-se numa monotonia foi exatamente isso que eu tentei de se referir há pouco portanto é uma das coisas que não pode acontecer nem vai acontecer com certeza não há maneira de mas a verdade é que eu vou torear com 12 cavalos que são completamente distintos vão praticar um toreio diferente portanto só aí eu acho que quem realmente gosta de ver corridas de toros eu acho que é um desafio imenso a partir de saber que o mesmo toreio vai torear com 12 cavalos que vai praticar em cada cavalo o seu toreio ou o toreio de cada cavalo adaptando-se às características de cada toro foi o que eu disse há pouco eu penso que isso é um aliciante imenso eu como apaixonado pelo cavalo e pelos toros era logo o principal atrativo é um desafio realmente que nem todos os toreiros fazem em toda a vida de toreio que o cavalo em Portugal eu penso que só uns 5 ou 6 toreiros o fizeram mais do que uma vez aliás e eu só o faço porque tenho a noção clara de que tenho capacidades para o fazer condições para o fazer e ao momento indicado porque festejo aliás 30 anos de alternativa permita-me perguntar-lhe satisfazer uma curiosidade se calhar de quem nos ouve de quem nos vê tem que haver uma relação especial com um cavalo ainda por cima agora tantos que são aqueles que vão entrar vão estar na praça de toros tem que haver essa relação especial tem que se perceber até quando há ali algum retraimento se é que isso acontece por parte dos cavalo tem que haver essa cumplicidade tem de ser o mais como é que eu ia dizer o mais rápida possível no sentido em que quando nós comunicamos alguma ordem ele tem de entender claro ou já está a anteceder a ordem que vamos dar porque ele também tem essa noção exatamente por isso é que se treina o cavalo todos os dias ou eventualmente ele pode não estar decidido a mas somos nós que o incentivamos a ou dirigimos a há realmente tem que haver uma cumplicidade imensa uma sintonia extraordinária entre o cavaleiro e o cavalo o que faz com que depois ainda se vá além dessa sintonia desse trabalho que é feito todos os dias são depois ir buscar as características de cada cavalo há um que é mais toureiro há outro que é mais poderoso outro que faz desenhar a sorte mais em habilidade outro desenhar a sorte mais em força ou seja há cavalos mais confiantes do que outros isto é exatamente como no futebol repare que por exemplo há 11 locais para 11 futebolistas jogarem todos têm características diferentes o lateral esquerdo o lateral direito o central o avançado é exatamente dos cavalos para além de só um em 100 sair predestinado a ser toureiro porque os outros saem para saltar para lazer para puxar para qualquer outra atividade ou para adressar para além dessa característica já de ser um cavalo que tem de estar predestinado a toureir é depois ambos nós nessa característica que ele tem e adaptamos-la ou lateral esquerdo ou lateral direito ou avançado é um pouco isto falando em gíria futebolística porque vamos depois agarrar nas características de cada cavalo tem para então se conjugar com as características dos toros que se nos deparam que são toros diferentes portanto nós não sabemos se o touro A vai vestir mais agressivo ou não ou mais macio ou não portanto quando eles saem depois de eles lá estarem dentro é que nós temos de ter por trás os cavalos para dizer este adapta-se àquele touro este adapta-se àquele este faz este número este faz aquele número é um pouco isto quer dizer a dificuldade aumenta no sentido em que tem que haver mais cavalos para um desafio destes e tenho de acertar nas características dos cavalos que com alguma sorte e sempre são seis conciliar também as características dos toros chega a ser impressionante o controle que é feito sobre os cavalos naquele momento de confronto digamos assim o primeiro instinto não diz ao animal ao cavalo para fugir os cavalos têm medo como nós não é a única diferença é que nós somos chamados os animais racionais e eles não embora neste tipo de emoção neste tipo de situação espontânea eles têm acabam por adquirir uma experiência e um conhecimento grande e por vezes alertam-nos de perigos que nós conseguem antever alguma situação ou mais perigosa ou mais facilitada que não estamos a ver é curioso às vezes que são os próprios cavalos naturalmente eu falo de cavalos extraordinários que nos levam para situações que não pensaríamos até conseguir ultrapassar outras temos uma confiança absoluta e exageramos em situações de mais risco porque sabemos exatamente que o cavalo tem essa possibilidade essa capacidade de contornar esse obstáculo ou problema que possa surgir o cavalo é um animal ultra extraordinário é um ser maravilhoso em todo o sentido e mais algum já deparei com situações muitas todas uma imensidão embora vão surgindo sempre coisas novas ou situações novas mas a verdade é que para mim o cavalo é um animal realmente magnífico no sentido de inteligência de honestidade de retorno de carinho ainda hoje vim a passar para o campo e vi um outro cavalo que eu tenho todos os cavalos estrelas na minha casa geralmente morrem na minha casa há uma fase em que dão tudo não é? portanto os cavalos têm uma longestividade que varia mas até a casa dos 20 anos e portanto um cavalo torreio de 4 ou 6 anos portanto se eventualmente está ainda no fulgor físico pode-se vender para um miúdo para uma coisa assim mas na maioria das vezes os cavalos que foram realmente figuras em casa ficam lá em casa e são depois de torrear são tratados com todo o carinho exatamente como é o caso de um que eu vim a ver hoje e vi o cavalo estar lindo outra vez porque a fase é um cavalo que já tem 20 e poucos anos e teve um bocadinho adoentado a nível respiratório e voltaram-me a pôr no campo para ele recuperar e para hoje o cavalo estava lindo e é bonito ver o cavalo parou e ficou assim a olhar para mim e como se estava longe estava a cerca de 50 a 60 metros bem eu tenho a certeza que ele olhou para mim e se lembrou de mim portanto há aqui há aqui uma há aqui uma troca de de sentimentos de emoções olha não sei o que é realmente só quem aqui anda é que consegue perceber que que o cavalo é realmente um animal magnífico muito bem voltando à corrida propriamente dita quer falar-nos do cartaz para além da sua atuação como é óbvio claro é verdade que há aqui vários outros aliciantes na corrida para além de autorear sozinho como único a valer os seis de todos estão também três grupos focados o grupo focados de tomar que já aqui falámos bastante não é sempre bom voltar a falar porque o grupo de tomar tem um valor imenso e depois dois grupos da chamusca os amadores da chamusca e do aposentador da chamusca que fazem também parte aqui desta praça vieram aqui milhares de vezes com êxito e andam também numa rivalidade grande portanto é de salutar também essa competição e depois esqueci-me de dizer aqui uma outra coisa também nos torres existem situações curiosas e todas as ganaderias têm algumas características cada uma tem as suas características digamos assim uma mais uma mais corpulenta outra mais suave outra mais agressiva outros que pensam mais dizemos nós mas a verdade é que eu proponho de torear aqui seis de todos de uma ganaderia de muito prestígio aliás das maiores prestígio em Portugal e da qual eu já atorei sem toros portanto é uma coisa também engraçada porque não é vulgar um toro atorear tantos toros da mesma ganaderia ainda é uma das chamadas ganaderias duras é a ganaderia morteira grave triunfadoras em toda a parte onde existem toros e a verdade é que me proponho exatamente dar seriedade ao espetáculo propondo de torear seis de todos morteira grave muito bem e depois também haverá outro aspecto esqueci-me de falar de outra coisa mas diga-lhe das bandas exatamente consegui fazer com que as duas bandas de tomar vão animar o espetáculo isso é outra coisa que me deixou extremamente orgulhoso sentir o apoio tão bem das duas bandas de tomar e vai ser com certeza extraordinário ver as duas bandas a tocar ou seja houve aqui o objetivo para além claro está esta é uma corrida para a comunidade feita para a comunidade mas também há aqui o objetivo de tentar chamar outras entidades para lhe dar-se um ar ainda mais tomarense digamos assim claro eu fiz o convite às bandas e a verdade é que a Bantina igual em pais exatamente e a verdade é que elas de imediato se propuseram apoiar este este projeto e o qual me deixou imensamente feliz como deve imaginar não é? muito bem falando de ingressos os mesmos estarão à venda a partir desta quinta-feira é isso? estão aqui na vão estar a partir de quinta-feira ali na entrada da corredora da Rua Seba Pinto e vão estar no dia da praça o dia todo tão bem muito bem e números esperemos casas cheias esperemos que sim esperemos que seja realmente uma uma sexta-feira boa de todos em tomar e que saiam felizes acima de tudo com o espetáculo que vão ver que tenha-se a pessoa que todos nós vamos dar o máximo muito bem já estamos então na reta final deste especial informação não o vou condicionar com qualquer pergunta se tiver ficado se ficasse algo por dizer se ficou algo por dizer muito obrigado eu estou declaradamente muito agradecido por todo o apoio que toda a vida tive em tomar e quero retribuir não só na próxima sexta-feira mas para o resto da minha vida porque é bom sentir que nos querem é bom sentir que fazemos falta e eu agradeço uma vez mais a toda a gente muito bem fica então o convite para essa presença na corrida do imigrante nesta sexta-feira às 22 horas muito obrigado pela sua presença foi muito gosto que o recebemos felicidade da ERTE continuação deste lente trabalho obrigadíssimo muito obrigado e assim finalizamos mais esta edição do especial informação já sabe voltamos numa próxima oportunidade até lá fique bem fique com a ERTE e aí vamos lá